Então, vamos lá ao nosso slide do Google agora, ok? O que o slide do Google vai fazer? Vai fazer o up e o do ao mesmo tempo, como se fosse o do Google, ele faz os dois ao mesmo tempo, ok? Então, vamos lá, vamos adicionar aqui um novo botão, então, botão, type, botão, id, então aqui será o slide do Google, então aqui eu vou chamar de slide, ok? E o nome do botão será, pode ser aqui slide do Google, por exemplo, o nome do botão, ok? Então, vamos utilizar aí, está aqui o slide do Google, e eu vou colocar ele, então, aqui no meu jQuery, vou fazer o efeito jQuery aqui, então, para ele. Então, aqui é efeito slide do Google, ok? Então, é efeito slide do Google, está ok? Lembrando que aqui, o D do do ao é maiúsculo, o U do up é maiúsculo, ok? E aqui, então, vou, construtor jQuery, então, no construtor aqui que eu quero pegar o meu slide, ok? Meu id, meu atributo slide, ponto clique, opa, clique, e aqui dentro do clique nós executamos uma função aí, beleza? Então, está aí a função, daí quem que eu quero manipular, então, construtor jQuery, dentro do construtor eu quero pegar o p, ponto, e qual que eu quero fazer com o p, né? Eu quero aplicar um efeito chamado slide do Google, ok? Então, aqui o D é maiúsculo, do slide do Google, né? E aqui o tempo também para ele, o slide do Google também tem o tempo padrão já acertado para ele, ok? Mas nós vamos adicionar um tempo aí que nós queremos, que será de um segundo. Salvamos e atualizamos, e aqui, então, quando nós clicar, vai fazer o efeito up e down. Então, aqui, nós vamos clicar no slide do Google, ó, isso fez o sumir, slide do Google fez aparecer, com aquele mesmo efeito do up e down, então, é sempre de baixo para cima, ok? Então, está aí, ó, slide do Google. A mesma coisa que o do Google, né? Se eu clicar duas vezes, eu armazeno o efeito, e vai para cima e para baixo, ok? Então, vamos aí fazer mais dois botões, para eu ver mais dois efeitos. Então, vamos fazer aqui, um button, type button, id. Agora, aqui será o fade in e o fade out. Então, aqui eu vou chamar ele de in, tá? Só para ficar pequenininho, para não escrever fade in, pode ser, ó. Tá, fade in, aqui será o efeito fade in. Fade in, só um minuto. E aqui eu vou fazer um outro button. Type, button, id. Vamos chamar esse cara aqui de fade out. Então, aqui será o fade out, fade out, ok? Então, fade in e fade out. Então, só vai atualizar. Deixa eu diminuir aqui para caber numa linha só. Então, esse cara aqui será o fade in e o fade out, ok? Então, um faz aparecer, o fade in faz aparecer nesse caso, e o fade out faz sumir. Então, vamos lá. Aqui, agora eu vou aqui no meu jQuery. Efeito, opa, comentar aqui, né? Efeito, efeito fade in, fade out primeiro, né? O que eu quero fazer é desaparecer. Depois, eu faço o efeito fade in, que é para aparecer. Então, o fade out faz desaparecer. Então, sustenido, quem que eu quero pegar é o fade in. Quando eu clicar nele, ele vai executar uma função. Então, abre e fecha a chave da função. Abro o construtor, quem que eu quero pegar é o p. Ok, ponto. E agora, vamos usar aqui o fade in. Ok? O fade in também, eu vou colocar um tempo, ele já tem o tempo padrão. Mas eu vou adicionar um tempo aqui para ele, que será de 1 segundo também. Então, o meu. Então, o fade in é que ele vai dando transparência para o elemento. Então, quando eu clicar nele, ele vai dar uma transparência. E quando chegar a zero, ele some o elemento. Ok? O fade out é a mesma coisa. Então, ele faz aparecer o elemento com transparência. Ele vai dando um alfa no elemento, do zero ao 100, que é o alfa total. Ele vai dando um alfa. E quando chegar no alfa total, ele aparece o elemento. Aqui, o fade in vai desaparecendo o alfa do elemento. Ok? Uma opacidade lá, então. Então, vamos lá. Então, eu vou vir aqui no meu elemento HTML. E vou clicar lá, então, para ele fazer o fade in. Então, basta clicar aqui no fade in. Vamos atualizar primeiro, né? Senão, não vai formegar. Fade in. Ok. É que eu fiz o fade out, né? O fade in eu não fiz, hein? Eu fiz o fade out que é para sumir, né? Se o fade in é para aparecer. Então, fade out. Oh, que beleza. O que eu errei aqui? É lógico que eu estou dando um fade in aqui, ó. Fade in. Olha, eu coloquei aqui efeito fade out e escrevi fade in, fade in. Daí não vai mesmo, né? Daí não fumega o negócio. Então, é fade out aqui, pessoal, que eu quero fazer sumir. E aqui é fade out. Fazer sumir. Não aparecer. Eu estou falando fade in, mas não tem nada a ver. É fade out. Ok? Fade out faz sumir. O fade in faz aparecer. Então, fade out. Atualizo. Clico em fade out, ó. Sumiu. Vou dar aqui um slide do, ou um DAW, ou um SHOW para aparecer, né? Só para vocês verem. Então, quando eu clicar em fade out, ó. Ele vai dando transparência no elemento. Sumiu. Pronto. Desapareceu. E quando eu clicar em fade in, ele vai dando transparência fazendo aparecer. Então, aqui eu vou fazer o efeito fade in. Agora sim, ó. Opa. Agora sim o fade in, né? Então, construtor jQuery. Quem que eu quero pegar? Agora sim eu quero pegar o fade in. Ponto. Quando eu clicar nele. Function. Ok? Então, ele vai executar essa função aí. Ok? Construtor jQuery. Dentro do construtor, quem que eu quero pegar? O P, as tags. Todas as tags que eu tenho em LP. Ponto. Fade. Quero fazer aparecer. Fade in. De um segundo. Mil. Então, o O do fade out é maiúsculo. I do fade in é maiúsculo também. Salvo. Eu vou atualizar meu navegador. Dei um fade in. Eu coloquei, ó. Dei um fade in. Desapareceu. Dei um fade in. Apareceu. Então, fade in. Apareceu. Sumiu, né? Fade in. Faz aparecer. Tá? Então, esse é o fade out. Fade in. Ok? Então, nós temos mais um aqui, ó. Diminuir mais um pouco. Que eu vou adicionar aqui. Que é o fade to. Ah, o fade to faz as duas ao mesmo tempo. Então, o fade to não faz as duas ao mesmo tempo. Ok? Então, fade to. Já vou falar sobre o fade to. O que ele faz o fade to. Ok? Então, fade to. Então, está aí o nosso botão. Aqui, ó. No finalzinho, o fade to. E o fade to não é o fade in. Tá? Ele não é os dois caras ao mesmo tempo. O fade to é o seguinte. Deixa eu fazer. Então, é feito fade to. Deixa eu construir aqui, então, o nosso car. Então, aqui é o sustenido fade to. Eu escrevi fade to, sim. Aqui, ó. E d é fade to com T maiúsculo. Tá? Vou colocar o T minúsculo aqui. O nome do identificador como T minúsculo. Tá? E aqui também é T minúsculo. Bom, se eu fosse maiúsculo funcionaria, funcionaria. Porque aqui está maiúsculo, lá embaixo está maiúsculo. Estava certo. Tá ok? Mas, por padrão, eu vou fazer tudo em minúsculo. Só para não... Não dar erro futuros aí. Tá? Se você escrever um maiúsculo e outro minúsculo. Beleza? Então, aí, ó. Fade to. Tá? Quando eu clicar no fade to, que é o meu identificador aqui, ó. Que é o meu ID, né? Fade to. E vai fazer o quê? Construtor jQuery. P. Ponto. Fade to. Ok? E o fade to, o que é? Então, o fade to, eu tenho quatro... Aqui eu tenho quatro opções diferentes dos outros, né? Aqui eu tinha duração, o ace e o callback. Aqui eu tenho duração, opacidade, ace e callback. Eu tenho quatro propriedades aqui. Tá? Então, duração, o tempo, opacidade. Qual que será a opacidade que eu vou aplicar? Qual que será o fade out que eu vou aplicar nesse cara aqui? O ace, animação, nós vamos ver mais para frente. Vamos usar muito o ace para fazer animação, o animated do jQuery. Tá? E o callback, nós vamos usar em algumas situações. Quando eu quero... Por exemplo, após terminar alguma coisa, eu quero que ele faça outra coisa. Então, daí eu uso o callback. Então, aqui vai ser assim, a duração. Então, vai durar um segundo, vírgula, para aplicar uma opacidade, a tag p, de 0.3. Por exemplo, 3. Ok? 30%. Então, vai levar um segundo para ele aplicar a opacidade de 0.3, de 0.3, que é 30% de opacidade. Ok? Então, salvar e atualizar. Vou clicar em fade to. Estão vendo? Ele aplicou uma opacidade aqui aos meus elementos. De 70% foi a opacidade que ele aplicou. Minhas tags espessas estão aparecendo 30% delas. Ok? Então, está aí. Quanto menor, mais a opacidade ele aplica. Agora, uma opacidade de 90%. Clicou em fade to, os elementos quase sumiram. Ok? Então, o fade to serve para isso, para aplicar opacidade em elementos com determinado tempo. Está ok? Então, aí, fade to. Está aí a próxima aula. Vamos ver como pegar, por exemplo, um elemento p, o primeiro elemento p, o último elemento p, vários elementos p. Como se fosse o p, mas pode ser uma tag HTML, a div, um b, o negrito, o itálico, qualquer coisa assim. E vamos ver o callback do fade to também.